Olá, tudo bem? Se você parou aqui nesse vídeo é porque está buscando mais informações sobre esse tratamento para a sexualidade masculina. Então fica até o final do vídeo, que eu tenho muitos detalhes e informações importantes para te passar aí também alguns alertas. Então, gente, esse tratamento para a sexualidade, que está aqui no título, há uns meses atrás o esposo de uma vizinha amiga, a gente conversa muito, me comentou que ele comprou para apimentar um pouco mais a relação, ele andava muito estressado e cansado. E o negócio entre eles não estava muito bom, as relações íntimas já não estavam mais acontecendo, o relacionamento estava ficando muito morno. Então ele resolveu realmente testar alguma coisa para ajudar a ter um pouco mais de ânimo e vontade. Então eles apostaram nesse tratamento, mas infelizmente após um mês de uso não conseguiram notar nenhuma diferença. E para piorar ainda, teve alguns efeitos colaterais, como coceira na sua parte íntima, principalmente essa coceira, um pouco de inchaço. Após isso, deram uma pausa ali de uns dois meses, sem tentar com mais nada, mas o relacionamento, o negócio voltou ao normal, como eu havia comentado. Ficou morno, ele não estava conseguindo na hora H. Mas então após uns dois meses de pausa, eles resolveram retomar a procura por algum tratamento que ajudasse ele e a relação do casal. Encontraram então um outro tipo de tratamento, que é um tratamento natural, que não trazia nenhum tipo de efeito colateral. Leram certinho a descrição e resolveram mais uma vez tentar, que seria a última tentativa deles. E após duas semanas já de uso, começaram a perceber já os primeiros resultados. Ele já começou ali a perceber mais energia e disposição, né, nas relações íntimas, aumentou mais a espessura também. Então ele começou já a observar isso nas primeiras semanas. Isso ajudou muito também a recuperar a autoestima dele, porque isso tudo estava afetando, né, essa questão. Quem não se sentia bem com o que ele olhava no espelho, né, a forma que ele se enxergava. Então com toda essa mudança pra melhor, fez ele se olhar mais como homem novamente. Voltou a se cuidar, começou a retomar a academia. Então hoje o relacionamento deles assim, ó, melhorou 100%. Caso você tenha algum interesse e curiosidade em saber qual é o tratamento natural que eu estou te falando, eu deixo pra você aqui abaixo o site, tá, oficial, na descrição e é fixado no primeiro comentário. O que ela me disse também é que eles não tiveram nenhum tipo de efeito colateral, tá, então isso é uma coisa muito boa, né, já que com um outro eles tiveram problemas ali. E quando eles foram pedir a reposição do tratamento pra mais meses, gente, chegou muito rápido. Ela disse que em questão de 8 dias úteis já estava na casa, então continuaram tratando. Mas tenha muito cuidado, o site que você estará entrando aí, os links que você estará clicando. Quando ela foi comprar ali a reposição, né, ela procurou no Google, tinha muitas reclamações de gente que clicaram aí em sites fraudulentos, onde roubaram os dados do cartão, né, então perdeu dinheiro. Alguns até conseguiram comprar, mas daí receberam um produto falso em casa. Então você pode correr o risco até mesmo de tratar com algo que é falso, né, que possa prejudicar a sua saúde. Então muita atenção. E esse site que eu deixei aqui pra você foi o que ela, né, me informou e disse, ó, foi por aqui que eu comprei o tratamento pra vários meses. Então é isso que tu pode estar informando ali no vídeo, tá, então tá bom. Eu salvei certinho e deixei aqui pra vocês. Você não estará encontrando ele aí em Shopee, Mercado Livre, Amazon, tá, somente nesse site oficial. Eu encontrei ela esses dias aqui no condomínio, sentamos ali no pátio, fomos conversar e ela me comentou como estava, então, a vida deles agora, né, que se tinha melhorado, então, 100% mesmo. E eles seguem aí tratando, já que é um tratamento 100% natural, né, não traz nenhum mal, nenhum efeito colateral. Eles continuam tomando, porque ela disse que, olha, a relação tá maravilhosa, então ela não quer perder isso. Mas, claro, né, gente, pra esse tratamento, pra sexualidade masculina funcionar pra você, é muito importante que você trate da forma correta, passar todos os dias certinho, como é indicado, pelo tempo também determinado, porque após muitos estudos, tá, e média também, né, por pessoas que trataram, tem um tempo específico, que é no mínimo 3 meses ou um pouco mais. Isso vai muito de cada metabolismo, né, de cada organismo. Então, atenção ao tempo de tratamento pra você realmente colher os resultados que você deseja. Então é isso, gente, eu espero ter te ajudado com mais informações sobre esse produto, pra sexualidade masculina. Qualquer dúvida, entra ali no site, tem mais informações, tem depoimentos de vários homens que já trataram e que seguem tratando com ele. E se quiser deixar uma mensagem aqui abaixo, eu vou te responder também. Certo? Fico por aqui, então. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí